O Senhor não rejeitou o Seu povo O Senhor não rejeitou o Seu povo E se ouvir, Senhor, o Vosso povo Reveiam a Vossa herança Estrangeiro e viúva crucificam E assassinam o homem e o órfão O Senhor não rejeitou o Seu povo Eles dizem, o Senhor não nos vê E o Deus de Jacó não percebe Entendeu insultos do povo Pensados quando é que veréis O Senhor não rejeitou o Seu povo O que fez o ouvido não ouve Quem nos olhos corromperá Quem educa as nações nunca chega Quem nos olhos em cima não sabe O Senhor não rejeitou o Seu povo O Senhor não rejeitou o Seu povo E não pode esquecer Sua herança Voltarão a juízo as sentenças Quem é Tua barata justiça O Senhor não rejeitou o Seu povo O Senhor não rejeitou o Seu povo O Senhor não rejeitou o Seu povo A White House A White House O que é isso?